Olha o tamanho dessa onda, fura ela, fura ela! Fala rapaziada, eu sou o Verena Mariana e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje estou aqui nesse ambiente maravilhoso, não tem nenhum tipo de defeito Estamos aqui na praia dessa vez, tá? Vini tá aqui comigo E aí meu parceiro? E aí Vini News, como é que você tá? Tranquilo, hoje tá bem mais tranquilo porque não tá aquela ventania louca e tá com sol da hora Tá com sol da hora, o sol tá tranquilo, o mar tá gostoso Assim, as ondas estão altas, tipo essa que vai quebrar ali agora, ó É grande? É, mas é tranquilo, mano, é gostoso de entrar, dá pra entrar, dá pra se divertir tranquilamente Temos aqui a nossa base, tá? Isso aqui é um painel solar, tô zoando É só uma mesa mesmo, que a gente usa pra colocar as coisas às vezes A gente às vezes quer colocar umas coisas fora da areia, tá ligado? Tipo, não quer colocar as coisas direto na areia E ao mesmo tempo não quer fazer as cadeiras de mesa, né? Exatamente Porque a cadeira é feita pra sentar Então, por exemplo, isso aqui nem precisava estar aqui Podia estar muito bem aqui, ó A mesa E aí, ó, o que que eu faria com a cadeira? Sentaria na cadeira Pronto Muito mais gostoso, né? Foi feito pra isso A mesa é pra isso, certo? Exatamente, e a cadeira pra sentar Exatamente Então, mano, estamos aqui de boa A Natália foi buscar o que, Vini? Você sabe? Bom, ela foi pegar a prancha pro vídeo dela Ah E protetor solar que nós esquecemos É verdade Ela quer pegar a prancha porque ela quer surfar Ela quer aprender a surfar Esse emoji que vai surfar, vai aprender a surfar Então deixa ela aí, né? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí Se ela vai conseguir surfar mesmo Se ela não vai Mas pra isso, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu ajudo ela Nesse surf E vou entrar junto com ela no mar Você vai? Vou tentar entrar Sempre tem que ficar um aqui cuidando das coisas Eu vou ser um belo de um admirador aqui Você vai ficar admirando? Então fechou, então Vamos se a Natália voltar, então? E aí eu entro no mar junto com ela Aí, rapaziada Olha quem tá chegando aqui, velho Olha quem que tá chegando aqui E aí, meu bem? Já trouxe a garrafa nova de água? Trouxe, né? É porque teve um vídeo, galera, eu tava gravando um outro vídeo aqui agora E eu joguei a água toda nela Porque ela tava seca e não queria entrar na água Aí ele jogou Aí eu molhei ela Mas aqui, você tá seca de novo Não, meu bem, você vai fora, é sério Tá, deixa eu te falar Não vou jogar água na você, tá? Pode ficar tranquila Mas eu contei pra galera aqui que você tá querendo entrar no mar E tentar surfar Sim Você vai tentar mesmo? Vou Posso te filmar? Que eu quero gravar as suas vergonhas Não, que eu já vou gravar mesmo Eu vou tentar entrar junto com você Tá Fechou? Fechou Então vambora Então fechou, rapaziada Vamos esperar então Natália tá gravando um vídeo ali pro canal dela também E se ela for entrar, eu mostro pra vocês Eu entro junto com vocês Por exemplo, isso aqui não vai ficar comigo Isso aqui, ó Pra molhar as câmeras depois de entrar no mar Pra as câmeras não enferrujarem, né? Porque a água do mar, ela tem muito sal É isso, escorrói Enfim, mano A água tá gelada, tá gente? Vamos dar uma esperadinha então Pra quando a Natália entrar eu ir com vocês Gente, olha o tamanho da concha que a Natália encontrou É porque eu tava gravando aqui Eu comecei a gravar Porque, mano, olha o tamanho dessa concha Você já achou uma concha desse tamanho? Não, isso aqui não Faz a piada que você fez no canal dela Dá pra dormir nela Por quê? Conchão Ah, meu Deus do céu Olha esse negócio aqui, pelo amor de Deus Não, muito grande Posso deixar aqui, amor? Pode A gente pode fazer um colar com ela depois Dá pra levar embora Dá pra levar embora Vamos deixar ela aqui então Oi, amor Oi Onde você tá indo? Vou entrar no mar, ué Mas você não ia aprender a surfar agora? Não, eu vou me aquecer primeiro Depois eu aprendo a surfar Ah, é? Você vai primeiro entrar no mar pra se molhar? É, porque eu não vou estar acostumada com a água Aí eu vou ficar tipo Ai, meu Deus Faz sentido, faz sentido Tá bom, vou entrar junto com você Você vai? Vou entrar junto com... Não, não sei se eu vou lá no fundo também não Porque eu não quero molhar inteiro Metade Não, vamos ver, vamos ver Vamos me entrando Porque a água tá gelada Vou entrar até onde eu conseguir Pra falar a verdade, ó Eu quero desistir Já começou Eu quero desistir Por que você quer desistir? Tá muito gelada Tá gelada, tá bem gelada, sabe? Tá sol, não faz sentido Ah, faz sentido É a água do mal, ué Não, mas ela tem que tá quentinha Ah, meu Deus Tipo um aquecedor Entendi Tá, vai entrando, vamos ver Já entrei um pouquinho com o Vini Agora eu vou entrar um pouquinho com você Só com o Vini Eu não entrei todo não Nossa senhora A água tá gelada mesmo, tá? Vou falar com vocês Que a água tá gelada mesmo, mano Vocês tão vendo uma ilha pra lá? Eu tô doido pra ir naquela ilha, mano Amor, você não tem coragem na ilha comigo, não? Nadando? Não Nadando, não? Não, não é legal pular no raso Sério, tem um canal, inclusive De um cara que eu tava assistindo, mano Eu não sei se vocês conhecem Eu esqueci o nome Mas ele fica lá, acho que em Balneário Com o Muriú E ele faz esses vídeos Mergulhando, tá ligado? Mergulhando, nadando Acho muito doido, velho Um dia eu vou conhecer ele Um dia eu vou conhecer ele Pra ele me ensinar Pra ver como é que funciona Se bem que ele era salva-vidas, tá ligado? Então eu não sou salva-vidas Não tenho essa experiência não Amor, tá puxando de cair Tá puxando, cuidado Olha lá, ó Pega a chacarezinho Aí, ó a onda aí, ó Vamos pegar? Tranquilo, hein? Ai! Já toma ali Não gostei, velho Já toma ali Eu quase fui levado, mano Já molhei meu corpo inteiro Mas vamos entrando, vamos entrando Nossa senhora, tá puxando pra caramba Tá puxando bem, tá? Tá puxando bem Que isso, meu bem? Não, tá puxando muito Uh, não, sério mesmo, cara Tá começando a puxar forte agora Forte Forte Deixa eu ver, vai, vai Ó Ai, nossa senhora Nossa senhora Olha o tamanho dessa onda Fura ela, fura ela Nossa senhora Meu amor Tá tudo bem? Vai, levanta Nossa senhora Mano, ela passou embaixo de mim Ela passou embaixo de mim É porque você pegou a espuma da água Você não pegou a onda Você pegou depois que ela já tava Eu achei que podia Meu Deus Vai indo que eu vou ficar por aqui por enquanto Rapaziada, é o seguinte A Natália quase não conseguiu voltar agora Tipo assim Ela Vocês viram aí que Eu tive que levantar ela Inclusive Não sei se vocês vão ver Mas exatamente aqui, ó Tem um salva-vidas Que veio pra falar com a gente Justamente sobre isso Porque viu a Natália E viu que ela foi Tipo assim Totalmente arrastada Tá ligado? Ele veio aqui justamente porque viu que a Natália ficou com bastante dificuldade aqui agora Eu tive que resgatar ela, mano Se eu não tivesse segurado a Natália agora Sério mesmo Ela tinha tomado um caldão Sério Nessa vez que ela passou do meu lado Até que não Mas da outra vez Ela ia tomar um caldo, tá? Ia tomar um baita de caldo É igual o salva-vidas falou Falou que o mar tá muito agitado Tá muito forte Tá tipo assim Ela disse que tem um tipo de corrente de retorno aqui agora Eu não entendo muito bem o que é isso Mas faz sentido Porque o mar tá puxando muito a gente pra dentro Tá mesmo Isso é verdade Tipo assim Você viu a Natália? Quase que ela foi É, isso é verdade Eu tive que resgatar ela, velho É Eu tive que segurar ela aqui assim, ó Porque senão ela não ia conseguir Tá ligado? Enfim Tá uma situação meio complicada O mar realmente tá muito forte Olha a onda que tá formando Eu não sei se vocês conseguem ter dimensão do tamanho dela daqui Mas é muito grande Muito É uma onda muito forte Olha isso Aqui tá seco, tá vendo? Mas olha como é que enche do nada, ó Olha isso Nossa, ele me empurrou Du Você tá doido Empurrou bem forte aqui agora Virem Melhor a gente não ficar entrando nesse mar agora nesse momento Eu vi que a sua vida veio aqui falar com vocês É É melhor a gente evitar um pouquinho, tá? Melhor evitar do que, né? Olha o tamanho do outro Depois eu conseguir sair mais Realmente tá muito forte Gente, olha só A gente conseguiu achar um lugar Tipo assim, quando a gente veio Tava com o sol Mas agora por algum motivo O sol resolveu sair exatamente de onde a gente tá Tipo assim Eu acho que é sombra dos prédios, tá vendo? E aí tipo assim, a gente errou Aí às vezes a gente fica no sol Agora a gente vai ter que ficar na sombra Ou então a gente vai ter que carregar tudo isso nosso aqui Pra botar no sol Sendo que pode ser que ele nem esteja ali onde ele tá agora também Daqui a alguns minutos Então Mas enquanto isso, mano Olha o Vini ali Só tranquilo, cavando O que que é isso aí, Vini? Deixa eu ver O que que é isso aí? É o que? Ouro Ouro? Fri ouro Olha isso, mano Minha perna tá quase toda no chão É Caramba Isso aí é que é o difícil, né? É Mano, vamos fazer o seguinte Vou ver se eu faço um buraco ali E você vai ver o que que é uma verdadeira de uma banheira Talvez Apaziada, falei que eu ia abrir um buraco Olha isso aqui Já encontrei Põe água nesse buraco aqui, meu parceiro Só que olha isso Tá desmoronando lá dentro, velho Só tem água aí agora Não, aqui ó Tá uma caverna Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha isso, mano Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas isso aqui É como está a caverna atualmente Olha isso Tá gigantesca, mano Imagem de dentro da caverna Eu vi imagem de dentro da caverna Da hora, da hora Mas a Natália já tá se divertindo, mano A Natália já entrou Já tive que resgatar ela lá dentro do mar Você viu, Vini? Vi, vi Tive que resgatar Passou, safai Teve uma vez que eu tive que pegar ela Eu tive até que parar de gravar, inclusive Nem deve estar aí no vídeo Você nem deve ter visto Mas eu tive que entrar lá e buscar ela Buscar mesmo Porque a água tá muito forte E aí a Salva Vidas veio e teve que falar com a gente Nem mostrei também Porque você ia ficar gravando a Salva Vidas falando Não é muito legal Mas ela foi muito compreensiva A Salva Vidas Ela entendeu que a gente tava gravando um vídeo e tudo mais Mas ela falou que aqui realmente tá um lugar Assim, que não é muito legal a gente ficar E olha isso Como destruir o buraco do Brennan Nossa Meu Deus do céu Obrigado, viu, Mar? Tempo vamos fazer Tamo junto, viu? Obrigado aí E isso Agora veio Como se não bastasse Ó, o buraco tava aqui Cadê o buraco? Ó Tá aí ainda Tá aqui ainda, mano Dá até pra entrar dentro, ó Caramba, agora vai vir direto Ó, pô, pela bandeira Chega aí, ô Chega, Mar Falhou tudo pra nada Enfim Vamos ver aqui se o mar vai ficar mais tranquilo Pra ver se a gente entra na água ainda hoje